Nós levamos muitas décadas para elaborar os direitos humanos, que são exatamente a permissão de ir e vir, a permissão de liberdade, a permissão de poder escrever e falar o que se sente, o que se pensa. É algo muito precioso para o ser humano e é o que nos distingue da não-civilização e da barbárie. Acredito que o Brasil hoje atravessa um momento onde está se questionando muita coisa que é relacionada a direitos humanos. O direito de ser homossexual, o direito de ser transgênero, o direito ao aborto, o direito a entrar no Brasil, que eu estou dizendo dos refugiados, também está sendo questionado por alguns, ao direito de um professor falar em sala de aula prós, contras e ter total liberdade de expressão. Isso tudo faz parte dos direitos humanos e é isso que nos distingue também de países onde a democracia não existe, onde a democracia é cerceada, onde tem subterfúgios para que as pessoas não possam exercê-la plenamente. Então, no Brasil, nós temos direitos humanos, nós temos uma democracia viva, dinâmica e o que todos nós queremos é que continue assim e cada vez mais esses direitos sejam ampliados com discussões frutíferas, com liberdade plena de expressão, seja em escola, universidade, em todas as instâncias eletivas também e que nós possamos caminhar cada vez mais, porque um país que não respeita direitos humanos é um país que não dá certo.